Um motociclista de 23 anos morreu em um acidente de trânsito no centro de Ribeirão Preto no comecinho da noite de ontem. Ele foi atingido por um carro num cruzamento de semáforo. Foi por volta das 6h15 da noite quando ocorreu o acidente. E num horário de grande movimento envolvendo esse carro que trafegava pela rua Maduro Bueno no sentido Campos Elíseos. A moto vinha pela avenida Francisco Junqueira e o choque provocou graves ferimentos.